Voltamos para mais uma aula, está acabando a aula de hoje, nós aprenderemos a quantificar as instalações hidrossanitárias. Antes de começar a aula, lembre-se sempre que nós não estamos fazendo essa quantificação com os projetos complementares na mão. No começo eu falei que o ideal era nós termos esse tipo de projeto, só que a gente não tem projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário. Então vai ser uma aproximação que a gente vai fazer. Obviamente uma aproximação com muita técnica, com muito estudo por trás, não é uma aproximação de qualquer jeito. A aproximação do hidrossanitário é um pouco menos precisa do que a aproximação do estrutural. Então a gente pode, na hora de executar, ter algum erro. Por isso que o nosso orçamento tem que ter uma margem, beleza? Bom, maravilha. Vamos lá. Quando a gente fala de instalações hidrossanitárias, nós temos que falar tanto da tubulação e das conexões das tubulações, ou seja, luva, joelho, T, quanto das peças, bacia sanitária, louça, registro e tudo mais, tá bom? Então nós iremos começar a quantificar com as tubulações e conexões. Então o tubo de PVC mesmo, o joelho, o T e todas as outras singularidades, beleza? Bom, e como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através das composições representativas. O que são as composições representativas? A Sinap, ela fez um estudo que para cada metro de tubulação, ela dá mais ou menos quantos joelhos eu vou utilizar, quantos T's, quantas luvas eu vou utilizar e por aí vai. Então se a gente voltar aqui no nosso orçamento, o que nós vamos reparar? Nós vamos reparar o seguinte, que se eu colocar aqui, composição representativa do serviço de instalações de tubo de PVC soldável, água fria, diâmetro 25. Você vai falar, professor, a gente não usa diâmetro 20, não usa diâmetro 50, 40, 32, a gente usa. Só que o que eu peguei? Eu peguei um diâmetro médio, o maior diâmetro, a maior quantidade que a gente vai usar em uma construção pequena é o diâmetro nominal de 25 milímetros, uma polegada. Então nós consideramos esse para fazer uma aproximação da melhor maneira possível. Então, para a gente não ficar, ah, diâmetro de 20, de 25, de 32, nós utilizamos como se fosse tudo de 25, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. Se você tivesse projeto hidrossanitário, você conseguiria fazer essa discriminação certinho, beleza? Bom, perfeito. Então nós temos a composição de instalação de tubo de PVC soldável 25, instalado em ramal, subramal, ramal de distribuição ou prumada, inclusive conexões, corte e fixação. Então nessa composição tem tudo, eu não preciso me preocupar em ficar contando joelho, em ficar contando cotovelo, tá bom? Obviamente que se eu tivesse projeto hidrossanitário, a gente descartaria essa composição representativa. Nós trabalharemos, por exemplo, com a instalação de todas as peças, porque nós teríamos exatamente todas as peças que nós iríamos utilizar. Nós replicamos essa composição representativa para a tubulação de esgoto, de diâmetro de 100, eu peguei, porque é o que a gente mais usa, e pluvial também, que é de 100. Agora você vai falar, professor, tudo bem, eu entendi, mas quantos metros de tubulação eu tenho na minha casa? Eu não faço a mínima ideia. Aí o tio vai te dar uma dica de ouro, gente, isso é dica de ouro. Para água, nós gastamos mais ou menos 0,7 metros por metro quadrado de tubulação, de construção. Para esgoto, mais ou menos 0,5 metros de tubulação por metro quadrado. E para pluvial, 0,25 metros de tubulação por metro quadrado. Então, é só eu colocar a área da minha edificação e multiplicar por esse coeficiente. Gente, esse coeficiente é uma aproximação, ok? Isso vai depender muito. Se eu estou falando de sobrado, se eu estou falando de casa maior, de casa menor, tá? Esses valores, elas estão para uma casa térrea de mais ou menos 80, 100 metros quadrados, ok? E é uma aproximação. Bom, perfeito. Então, vamos medir a área da nossa casa. Venho aqui. Na minha edificação, eu vou medir toda a área, sem contar os beirais. Então, eu vou vir aqui, vou contar a garagem, que ela conta como área construída, e vou circundar toda a casa. Eu já fiz essa conta. Vou circundar toda a casa e fechar a área construída. Calculei. Vai dar exatamente, pessoal, área sem projeção, 100,8 metros quadrados. Mas guardem esse número, 100,8, tá? Então, como nós faremos? Bom, para a água fria, nós vimos que a taxa de consumo de tubulação é 0,7 por metro quadrado. Ou seja, 0,7 vezes 100,8, que é a área da nossa casa. É 100,8 mesmo? Deixa eu ver. É 100,8. Perfeito. Então, nós já sabemos que nós iremos utilizar mais ou menos 10 barras de 7 metros, 70 metros de tubulação. Ok? E aí, pessoal, aqui, nós já até conseguiríamos mais ou menos quantos joelhos nós conseguiríamos, quantas luvas, quantos adaptadores, quantos T's. Então, já tem tudo isso. Ok? Vou agora para a composição de esgoto. A mesma coisa, só que o esgoto é um pouquinho menos. É 0,5 vezes a área da casa. Perfeito. Contabilizei o esgoto. Agora, pluvial. Pluvial é um pouquinho menos. 0,25 vezes 100,8. Maravilha. Quantifiquei as tubulações e conexões. Mas é só isso? Não. Agora, nós temos, pessoal, os acessórios. Então, para o esgoto, o que nós teremos de acessórios? Os ralos e as caixas de inspeção. Então, pessoal, onde a gente coloca ralo? Então, está aqui a composição. Ralo sifonado. Onde a gente iria colocar ralo? Ah, nós iríamos colocar um ralo no banheiro, né? Um ralo aqui, um ralo aqui. E posso colocar um ralo na cozinha? Posso, mas eu não gosto. Não vou colocar um ralo na cozinha. E um ralo na área de serviço. Então, eu vou colocar três ralos. Perfeito. Volto aqui e coloco três ralos. Ralo já está feito. Outro acessório. As caixas. Caixas de inspeção e caixas de gordura. Aí, pessoal, nós vamos ter que relembrar um pouco lá de instalações hidrossanitárias, né? Lá de esgoto. E nós teremos que imaginar, vamos imaginar essa casa. Nós sabemos que o esgoto vai sair ou em um ponto aqui ou em um ponto aqui. Tá certo? E a gente precisa convergir todo esse esgoto para um ponto. Para isso, nós utilizamos as nossas caixas de inspeção e de gordura. E aí, a gente faz um pequeno estudo. Não é projeto. É só para a gente ver quantas caixas a gente vai ter. E aqui na nossa composição, eu coloquei tudo junto. Caixa de gordura e caixa de inspeção. Para facilitar apenas, ok? Então, o que eu pensei? Bom, eu tenho dois banheiros aqui, né? Que é onde eu vou coletar o esgoto. Esquece essa caixa aqui. Essa caixa é outra coisa. Nós não iremos conversar sobre ela. Então, nós teremos uma caixa coletando desses dois banheiros, né? E aí, é interessante ter uma caixa para cada cômodo, né? Então, eu vou ter uma caixa coletando para esse banheiro. Uma caixa de gordura coletando aqui desta pia, certo? Uma caixa de gordura coletando desta pia. E aí, poderia ter uma caixa aqui coletando do tanque? Poderia, mas eu decidi não ter. Mas, vamos colocar. Vamos colocar porque aí a gente segue um padrão, né? Antes errar para mais do que errar para menos. Então, o que a gente pode ter? A gente tem uma caixa aqui coletando da nossa lavanderia. Uma caixa de gordura. Uma caixa de gordura, certo? E aí, a gente sabe, né? Que a gente não pode ligar direto na caixa de gordura. E a gente entra aqui. Isso aqui não é um projeto não, pessoal. É só para a gente ver quantas caixas a gente tem, tá? E aí, no encontro de tubulações, ou nas curvas de tubulação, ou em distâncias maiores que 15 metros, nós indicamos ir colocando caixas, tá bom? Então, nós teremos aqui nesta casa quatro caixas. Temos aqui, colocamos quatro caixas. Entre caixas de inspeção e caixa de gordura. Aqui eu peguei só a composição da caixa de gordura para ficar mais fácil, tá bom? Mas nós instalaremos quatro caixinhas, ok? Agora, nós vamos para os acessórios de água. Então, o primeiro acessório de água, os registros. Bom, onde nós colocaremos registros? Os registros, pessoal, eles têm, na verdade, dois tipos. Os registros de gaveta e os registros de pressão. Registro de pressão nos chuveiros. Então, aqui está fácil. Eu vou ter um registro nesse chuveiro, eu vou ter um registro nesse chuveiro. Então, eu tenho dois registros de pressão, guarda esse número. E os registros de gaveta, pessoal? Cada registro de gaveta, cada cômodo, vai ter um registro de gaveta. Por quê? É nele que eu vou abrir e fechar a tubulação da nossa edificação. Isso a gente já viu em instalações hidrossanitárias. Então, eu vou ter um registro de gaveta nesse banheiro, um nesse banheiro. Um para a cozinha e um para a de serviço. Então, eu vou ter quatro registros de gaveta. Quatro registros de gaveta com dois registros de pressão, nós teremos dois registros. Olha aí, quatro registros de gaveta. Vou alterar aqui quatro caixas. Quatro registros de gaveta com dois de pressão, seis registros. Seis registrinhos. Perfeito. Agora, nós vamos para as tomadas. Nós temos a tomada de parede. Tomada de parede. Elas são utilizadas tanto para tanque quanto para cozinha. A depender. Mas aqui a gente tem tomada, torneira cromada, tubo móvel de parede para pia de cozinha. Pessoal, quantas pias de cozinha nós temos? Apenas uma. Apenas essa aqui. Então, nós vemos. E colocamos uma. Nós temos uma torneira de cozinha. Torneira cromada para tanque. Pessoal, nós temos aqui um tanque apenas. Certo? Só que a tomada de tanque é aquela de parede. Que a gente pode colocar no jardim. Então, eu posso falar que eu quero uma tomada aqui para eu ligar uma mangueira e regar o meu jardim. Então, nós teremos. Eu posso colocar aqui uma torneira aqui na frente e uma torneira no fundo. Então, a torneira de tanque é um para o tanque, dois, uma para a parte da frente e uma para a parte de trás. Ficaremos com três torneiras. Isso tudo, pessoal, é percepção do orçamentista. Tá bom? Então, a gente coloca aqui três. Perfeito. Torneira cromada para lavatório. Opa! Quantos lavatórios a gente tem? Dois. A gente tem dois banheiros. Dois lavatórios. Agora, nós matamos já as torneiras. Vamos para as cubas, que é a pia mesmo, propriamente dita. Então, o que nós temos? Nós temos as cubas de aço inoxidável para cozinhas e as cubas de banheiro. Então, pessoal, quantas cubas de cozinha a gente tem uma só? Se a gente tivesse uma área gourmet, nós teríamos duas, mas no caso a gente não tem. Então, a gente tem uma cuba apenas. Próxima. Bancada de mármore branco, incluso cuba de embutir. Então, pessoal, na composição, nesta composição específica que eu peguei de cuba para o banheiro, ela já vem a bancada. Então, vem a bancada mais a cuba. Perfeito. Mais o sifão, vem um monte de coisa. Então, ela é dada em unidades. Quando as bancadas nós temos de banheiro, nós temos duas bancadas de banheiro. Agora, nós temos as bancadas de pia. Agora, pessoal, não existe a composição por metro quadrado da bancada de pia. Então, eu peguei uma composição que fala que a bancada é de 1,50 por 0,60. Se a gente voltar aqui na nossa bancada, a gente vai ver que, embora ela tenha 60 centímetros, ela não tem 1,5. Na verdade, se a gente for considerar, ela tem de comprimento a nossa bancada 1,5 mais 2,1 mais 1,55. Então, nós temos quase 4 metros... quase não, 5 metros de... mais de 5 metros de pia. E aí, como que a gente faz? Pessoal, se... aí eu faço uma proporção, né? Eu faço uma regra de 3. Se para 1,50 eu tenho um valor, para 5 metros eu tenho outro. Então, aquele valor é para uma pia de 1,50. O que eu fiz? Eu somei todo o comprimento e dividi por 1,50. Então, no final das contas, deu que a minha bancada... Na verdade, eu tenho 3 bancadas e meio de 1,5 metro. Então, eu venho aqui e coloco 3,5. Então, o que eu fiz? Eu somei o comprimento e dividi por 1,5. Certo? Por quê? Eu tenho um equivalente a 3 bancadas e meia de 1,5 metro. Perfeito. E por final, vaso e tanque. Se eu tenho dois banheiros, eu tenho dois vasos. E tanque, eu tenho um só. Perfeito. Quantifiquei tudo das minhas instalações hidrossanitárias. E temos aqui, no final, 13 mil reais, aproximadamente, de instalações hidrossanitárias. Gente, moleza. Instalações hidrossanitárias é moleza. O que a gente fez? Contabilizou a tubulação e as conexões. E depois, nós contabilizamos os acessórios. Desgoto, ralo e caixa sifonada. Desculpa. Ralo, sifonado e caixa de expressão e gordura. Aí, as caixas de expressão e gordura. Precisa da gente parar um pouco e ver quantas vão ter. E torneira, registro, cuba. Que é só sair contando, que é muito fácil. Beleza, pessoal? Voltamos para a última aula já já. Música 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 Tchau, tchau.